Salve galera do meu canal, e aí tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindo ao canal José Aventura 98 Começando mais um vídeo pra vocês E finalmente galera O vídeo de hoje vai ser tirando o enxu Pra quem aí não sabe o que é o enxu Pra quem não conhece né O enxu é um enxano, uma casa de abelha Inclusive que tem um mel muito saboroso Bom, eu vou mostrar aqui o bichão pra vocês Primeiro eu vou mostrar aqui O que eu vou precisar, eu vou precisar dessa vara aqui Uma vara grande Ela vai ter ali Pra poder tirar o enxu Essa lata aqui Eu vou colocar esses jeans dentro Pra poder acender os jeans Pra poder fazer a fumaça O enxuzão tá aqui Ela é um pouco baixo O tamanho dela aí Já tá se ensanhando Dá um pouquinho de trabalho Pra tirar Lembrando que não vai machucar Nem as abelhas As abelhas vão Embora vão procurar Outro canto Vai fazer o enxano Mas vamos ver aí Se O enxano tem muito mel É isso aí Vou estar com vocês agora Quando eu Não vou mostrar assim Muitos detalhes Porque eu não tenho como Gravar ao mesmo tempo E tirar o enxu né Mas se resta alguma pessoa Que pra gravar pra mim Dava certo Mas vou mostrar aí Alguns detalhes É isso aí Se embora Tirou o enxuzão Bom gente Já comecei a tirar Vocês estão vendo a fumaça lá As abelhas já estão começando a sair Vou balançar um pouco Olha só aqui galera Eu vou Vou acabar com a fumaça Eu comecei a tirar ele agora Já Na cama é tirado Só tem que Arrancar daí né As abelhas já estão voando A maioria Só lá está tremendo aqui galera Porque o vento por aqui Está grande também Mas agora eu vou Tirar um bichão Só vou mostrar agora Quando ele tem retirado galera Porque não tem como aí Cortar só com a mão Que tem que usar as duas né A madeira ali é Meia grossa É isso aí Bom gente Resolvi botar de novo Mais fumaça Porque o enxu é brabo Não quer sair não Mas graças a Deus Ele está saindo um bocado Estão ficando tudo ali em cima Vocês estão vendo Lá no pé de pau ali Agora eu vou Olhar aqui As capas Tem um melzinho Tem um melzinho Aí ó Está dando para ver muito bem Mais um melzinho Ele tem aí ó Um bocado hein Vou colocar aqui nesse balde Tentando que tirei daqui Só que Tem muita abia ainda Essa roçadeirinha aqui Ela não é própria Para cortar madeira Uma roçadeira Só cortar alguns Renovos assim Assim Tá Ela sei que não está bom para tirar não Olha os abia saindo Abrago da cara Vou Dar uma pausa Bom gente Missão concluída Enxu tirado Mostra aqui para vocês Olha só o tanto aí Aqui deu galera Faz encheu o balde Vê só aí como é que está Quase está em cima Quase tampou o balde todinho Vou pegar uma capa aqui Que tem mais mel Vou mostrar para vocês Veja aí Não dá para ver muito bem Aí dá para ver uma coisinha Isso é todo mel galera A gente come com isso aqui Com tudo Com essa capa aqui Tudo E o mel de enxu É um tipo de mel Que ele não Não desce Não cai Pode pendurar O mel é Todo tempo aí dentro Não é que nem esse mel De italiana Para fazer assim Aqui não cai nenhum Ele faz desfiar Vou tirar aqui Você desfiando Porque só dá com uma Mão Desocupada Olha Desfiando Olha Pois é lindo galera Aqui é o melhor mel Que eu acho A abelha A abelha A abelha de enxu E eu vou mostrar para vocês Como é que ficou aqui Depois que eu tirei Eu deixei um pouco de mel Para as abelhas Para as abelhas voando ali Tem um bocado de capa no chão galera Esse capa tão seca Se esse capa aí Tivesse tudo cheio de mel Para ter enchido o balde Eu não ia nem tirar agora Isso aí ia tirar no Final do mês de agosto Porque aqui tem uns pássaros Chamados Chexé O tipo de passarinho Que por aqui Ele é preto Eles atacam o enxu As abelhas vão embora Eles acabam comendo Filhotes abelhas E ainda como O mel também Ele já estava rodando por aqui Eu vim olhar Os manhãs Estar aqui por perto Porque já tarde De atacar Então a primeira decisão De tirar logo esse enxu Antes que eu perda ele Tá aí Coisa linda aí Era um pouco brabo Não me atacaram Galera deus Não levei nenhuma ferroada Só que Quase que ele não sai da casa Estão voltando ali Tudo de novo Agora Agora se ferrou Galera Se for pra perto Agora se ferrou Ele está fora da casa E Não tem mais fumaça Vou mostrar pra vocês Onde tem um monte ali Esse preto ali Galera Pendurado aí É tudo abelha Tentar mostrar Mais um pouco de pé Olha lá Isso aí é tudo abelha Esse preto aí Nessa árvore aí Bom gente Então é isso Chegou o momento De tirar o enxuzão Não é Quer dizer que eu já tirei Mas chegou O dia Em vários vídeos Desse enxuzão Dizendo Que eu estava acompanhando O crescimento dele Tem vários vídeos Dele aí E agora O bichão foi tirado Bom é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilhe seus amigos Se inscreva no canal Que não é inscrito Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau